Fala galera, espero que esteja tudo bem com vocês, meu nome é Túlio e eu sou o ministrante dos aulas de cinética 1, nesse período, e pra P1 também. Enfim, eu vou estar resolvendo hoje o exercício 8, e ele é bem interessante porque o primeiro exercício das duas lizes que a gente tem é uma reação que é reversível, e bom, uma reação reversível é exatamente igual a uma reação normal, só que ela tem o vai e o volta, né? Então, quando a gente estiver escrevendo a taxa da reação, a gente vai ter que ter dois termos, dois Ks, um K referente à formação do produto, e um K referente à decomposição desse produto de volta aos reagentes. Então, eu vou estar mostrando pra vocês como é que faz, escreve a equação da taxa, a equação padrão, mas é basicamente a mesma coisa, só que você vai ter duas equações de taxa, não vai ser duas, né? Mas vai ser dois termos na equação de taxa, um referente à ida e um referente à volta. Bom, vou ler a equação com vocês e depois a gente já parta pra resolução. A reação reversível A, gerando R, é de primeira ordem em ambos os sentidos, ou seja, tanto o α como o β vão ser iguais a 1. O α, no caso, é o coeficiente exponencial da concentração de A e o β é o coeficiente exponencial da concentração de R. Não lembro se eu usei α e β pra denominar eles, mas enfim, basicamente é isso. Vou tentar lembrar aqui e usar o ponteiro, pra ver onde eu tô falando, o que eu tô falando. Em ambos os sentidos e a constante de equilíbrio apresenta os valores K, Eq, 14,62 e 11,99 para as temperaturas de 593 e 614. Bom, isso já é uma coisa diferente, né? A gente não tem nem a velocidade específica da ida nem a da volta, a gente tem o K de equilíbrio. O que é esse K de equilíbrio? Bom, em algum momento, a partir de algum tempo muito grande, essa reação aqui vai entrar em equilíbrio. Então, não significa que não tá sendo gerado o produto ou que o produto não tá se decompondo. Mas significa que a taxa de geração é nula, não é zero, é nula. É isso. É dizer que o mesmo tanto de A que tá sendo decomposto pro produzir R, tá sendo gerado a partir da decomposição de R. Ou seja, as concentrações não se alteram. Então, se a gente escrever a equação de taxa e a gente souber as concentrações de equilíbrio, a gente consegue achar o K do equilíbrio, que no caso vai ser o K de ida sobre o K de volta. O K sobre o K' vai ser igual ao K de equilíbrio. Mas enfim, eu vou estar explicando isso melhor nos próximos slides. Ele deu o K de equilíbrio em duas temperaturas diferentes e pediu numa terceira temperatura. Experiências laboratoriais realizadas a 574 Kelvin com uma alimentação com atenuar puro originaram os seguintes resultados. Na tabela, calcule os valores das velocidades específicas diretas e reversas. Nem precisa falar, né? Ele quer a velocidade específica direta e reversa pra essa temperatura aqui. Então, já vou adiantar pra vocês que a gente vai precisar achar o K de equilíbrio pra essa temperatura. Então, a gente vai precisar transformar esses dois K de equilíbrio em temperaturas distintas nesse K de equilíbrio aqui, pra essa temperatura. Bom, a primeira coisa é a equação da taxa. Como eu já falei pra vocês, é uma equação de taxa normal. A gente tem a equação de taxa de geração do produto, né? Que é menos a taxa de decomposição do reagente limitante. É igual a velocidade específica vezes a concentração do reagente limitante. Elevado a um exponencial aqui. No caso, é igual a 1. Porque ele disse que a reação é de primeira ordem. E... Ele falou que é de primeira ordem. Ele falou, né? É de primeira ordem. Eu tinha me confundido. Ele pode falar também que é uma reação elementar. Mas se for uma reação elementar, o coeficiente exponencial aqui em cima segue... É igual ao coeficiente c-quiométrico. Aí, por exemplo, o coeficiente c-quiométrico de A é igual a 1. E o de R é igual a 1 também. Então, se eu falasse que é uma reação elementar, seria a mesma coisa. Seria uma reação de primeira ordem também, de segunda ordem global. Não, na verdade, de primeira ordem. Enfim. Só uma informaçãozinha mesmo. Mas, ok. Como eu falei, a gente vai ter um termo que é referente à produção do produto. E um termo que é referente à decomposição do produto. É a geração de A. Então, esse termo aqui vai ser negativo e esse vai ser positivo. Esse termo aqui está gerando produto e esse termo aqui está decompondo o produto. Por isso que ele é negativo. Então, a gente já abre essa equação de taxa aqui. Para deixar ele em função da conversão do reagente limitante, que é de XA. A gente vai chegar nisso. Teta R aqui. Vai ser a concentração inicial de R sobre A. A concentração inicial de A. Como a alimentação é A puro, isso aqui vai ser zero. R sobre A vai ser um, porque o coeficiente de equilíbrio de um é um do outro é um. Então, um sobre um dá um. Deixa eu ver o que mais. É basicamente isso. A gente pode cortar o CA zero também. Já demorei a cortar aqui. Eu queria ter cortado aqui antes. Mas, enfim. E aqui a gente chega naquilo que eu falei antes. O CA de equilíbrio é igual a CA de ida sobre CA de volta. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem duas variáveis. A gente vai ter o CA e o CA'. Então, eu estou transformando aqui em só um CA. E o CA, o CA normal é o CA de equilíbrio. O CA de equilíbrio que a gente vai achar. Estou usando aqueles outros dois CAS lá em temperaturas diferentes. Mas, enfim. Substituindo o CA por CA sobre o CA de equilíbrio, a gente tem isso. Aí, isolando o CA de equilíbrio, a gente tem isso. E aqui a gente vai fazer como se fosse um método integral. É um método integral, não? E aí a gente vai isolar tudo o que tem em X para o lado esquerdo. E o resto para o lado direito com o T. Então, já fazendo isso. A gente chega nessa expressão aqui. Tudo o que tem em X para o lado esquerdo. Junto com o DXA. E o resto está do lado direito. Que é o KDT. Integrando os dois lados, a gente vai ter essa integral aqui. E a gente vai ter KT desse lado. É igual... Essa parte é igual ao exercício 6 que eu resolvi anteriormente. A gente vai calcular essa integral aqui. E usar... Fazer uma linearização de curva. Com essa integral aqui sendo Y. O tempo sendo X. E a gente quer achar o quê? O coeficiente angular. Que vai ser o A0. Mas, bom... A gente tem um problema. Que a gente não tem esse K equilíbrio aqui. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é como achar esse K equilíbrio usando essas duas temperaturas que ele deu. Esses dois K de equilíbrio em temperaturas distintas que ele deu. Bom, a primeira coisa é a equação para K. A gente sabe que a velocidade específica é igual a K0. Que é uma função que... É uma função não. É uma constante que independe do tempo. Ou da temperatura. Desculpa. Ela independe do tempo também, né? Mas independe da temperatura. Isso aqui é uma constante. vezes o exponencial da energia de ativação, que também é constante, sobre RT. Então, você vê que o K varia com o tempo. Mas só com o tempo. O resto é tudo constante. O problema é... A gente não tem K0 e a gente não tem energia de ativação. Então, não tem como a gente calcular... Calcular o K' e o K a partir disso. Porque a gente não tem esses dados. Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma maneira de encontrar o E, a energia de ativação, e o K0. Na verdade, eu não vou encontrar K0. Eu só vou encontrar o E, mas enfim. Bom, a primeira coisa é você escrever o K de equilíbrio. Porque o K vai ser o K sobre K'. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação aqui para o K, que vai ser essa parte de cima, e dividir por essa equação aqui do K'. E vai ser a mesma coisa. Só que o K0 vai ser K0', né? Porque são reações diferentes, né? Reação de ida e de volta são diferentes. Vai ter K0 diferente. E energia de ativação diferente também. A gente divide isso tudo aqui. Eu transformei o K0 sobre o K0' em uma constante só, que vai ser o K de equilíbrio zero. Uma constante dividida por uma constante é igual a uma constante, né? Então, eu deixei o K de equilíbrio zero aqui. Essa fração aqui é igual a K de equilíbrio zero. vezes a que eu apliquei a propriedade exponencial, né? A gente sabe que exponencial é aquele Ezinho, né? Constante de Yulio. É a mesma base. Está sendo elevado por isso. Exato. Está sendo elevado por isso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever a base. A base, né? Sendo elevado pelo que está em cima menos o que está embaixo. Então, a gente chega nisso, isolando o RT, que é igual aos dois, né? Porque eu estou fazendo para a mesma temperatura, né? Então, a gente isola isso e a gente vai ter essa energia de ativação em cima, né? Um menos a outra sobre RT. E aqui eu estou chamando a energia de ativação da constante K' menos a energia de ativação da constante K igual a E de equilíbrio. Energia de ativação do equilíbrio. Então, ok. A gente chegou a uma equação que é análoga a S do K aqui, só que com o K do equilíbrio, né? Ok. Mas isso não vai ajudar a gente ainda, porque a gente ainda está com o mesmo problema. A gente não consegue achar o K de equilíbrio. Na verdade, a gente consegue já, né? Porque a gente vai ter duas equações, a gente tem dois K de equilíbrio. A gente consegue achar essas duas constantes aqui. Que é o K de equilíbrio zero e o E de equilíbrio. E, a partir dessas duas constantes, a gente calcula... A gente vai ter essa equação formada, né? A gente coloca a temperatura que a gente quer e a gente acha o E de equilíbrio que a gente quer. O K de equilíbrio que a gente está buscando. Mas, bom. Eu vou facilitar o processo para vocês. Aqui, eu estou pegando o K de equilíbrio... Um K de equilíbrio qualquer, dividindo por outro K de equilíbrio qualquer. A gente vai ter que o K de equilíbrio zero e o K de equilíbrio zero não muda, né? Esse aqui, os qualqueres... O que que variou? Variou a temperatura, né? T1 e T2. Então, o K de equilíbrio zero não muda. Então, isso aqui fica 1. E a gente vai ter exponencial. Vai ter essa divisão de exponencial. É a mesma coisa. Eu aplico... Vou aplicar aqui mais para frente a propriedade de exponencial. Mas eu vou querer primeiro tirar... Porque o que a gente está buscando aqui é o E de equilíbrio, né? Então, eu vou aplicar Ln nos dois lados. Para a gente conseguir abrir esse exponencial. Bom, apliquei desse lado. Ficou Ln, que é constante de equilíbrio 1 sobre Ln, que é constante de equilíbrio 2. Igual a Ln disso tudo aqui. Eu... Na verdade, eu apliquei a propriedade do logaritmo, né? O logaritmo de uma coisa dividida por outra é igual ao logaritmo da coisa... Nem usar a coisa que está dividindo, né? Tá isso. E aí, eu consigo logaritmo aqui vezes exponencial e suporta uma coisa com a outra, né? A gente vai ter esse termo menos esse termo aqui. Eu isolo Eq sobre R. E eu vou ter essa equação aqui. Esse é Ln de K de equilíbrio 1 sobre Ln de K de equilíbrio 2. Igual a energia de ativação de equilíbrio sobre R. Vezes 1 sobre a temperatura do primeiro. Menos 1 sobre a temperatura do segundo. Bom, é... Fica bem mais fácil a gente achar os dados aqui. O que a gente vai fazer em seguida? Só pra vocês falarem lá pra vocês. A gente tem dois K de equilíbrio. A gente vai jogar aqui. A gente tem a temperatura dele. A gente pega uma constante dos gases, né? Da literatura. E vai achar esse E de equilíbrio. E depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar outra... Um dos K que a gente já tem aqui. Jogar o K que a gente quer. Eu já vou ter a energia de ativação. E assim eu vou achar esse K de equilíbrio em temperatura que a gente quer. Mas bom, só falando pra vocês... Bem rapidamente. Que tipo assim... Esse E de equilíbrio aqui é uma constante que eu tirei da minha cabeça. Se você quiser deixar o E' menos o E, em vez de colocar E de equilíbrio, pode. Mesma coisa pro K de equilíbrio zero. Se você quiser deixar K sobre K' pode também. Se você quiser chamar de outra constante, pode também. É só colocar essas constantes pra facilitar a visualização aqui. Mas não tem jeito certo não de escrever isso. Pelo menos isso que eu saiba não. Mas enfim, se a gente estiver chegando nessa equação aqui... Inclusive o Wagner passava essa equação pra gente quando eu fiz cinética. Ele passava. Só que eu não lembro qual que é essa equação, porque eu não tô com o meu caderno aqui. Mas você consegue... Ele não passou pra vocês também essa equação. Mas você consegue deduzir ela a partir do que eu fiz. Então, tipo assim, não é tão complicado assim. E se tiver alguma equação, algum problema na prova, vocês precisem fazer isso. Vocês deduzem rapidinho. Precisa fazer passo a passo igual eu fiz. E enfim... Você consegue resolver o problema desse tipo usando essa metodologia. E bom... Igual eu falei antes, eu aplico as duas constantes de equilíbrio que a gente tem pra achar o E de equilíbrio. O E de equilíbrio vai dar isso. E... Ah tá, só uma coisa. Eu usei a constante dos gases ideais nessa unidade aqui. Mol por metro cúbico pascal. Então, na verdade é metro cúbico pascal por mol kelvin. O kelvin desse aqui contou com esse, né? Ficou bom. Enfim, a energia deu isso. É... Eu vou deixar assim. Talvez eu tenha cometido algum erro aqui. Talvez. Muito provavelmente. Mas eu sei que o módulo aqui tá certo. Bom, usando esse módulo aqui pra calcular a constante de equilíbrio que a gente quer. Esse K é que é da temperatura de... A temperatura de interesse do nosso problema. 573 Kelvin, eu acho. É 574. Parece. Usando isso aqui pra calcular, o K de equilíbrio vai ser 17,71. Não tem unidade, né? Não tem unidade, viu? É, não tem unidade. Tá. Enfim. Continuando. É isso mesmo. Não tem unidade não, né? Porque é L, N aqui. Isso aqui corta com isso. Tá certo, tá certo. Não tem unidade de equilíbrio aqui. Enquanto. Então tá. A gente resolveu nosso primeiro problema com essa integral, que era o quê? O K de equilíbrio que a gente não tinha. Então, a partir disso, a gente consegue linearizar. Que eu já até coloquei, né? A partir disso, a gente consegue linearizar e chegar nesses dados aqui, ó. Que é FxA. E igual pra exercício 6, eu realizei os cálculos na HP. Não tem segredo, é só seguir o mesmo procedimento. E, então, eu realizei esses cálculos, passei pro Excel, linearizei. E aí eu consegui achar o nosso coeficiente linear. É só fazer uma pausa aqui, pra voltar num tópico que eu falei na aula passada. Que é pra vocês não ficarem muito apegados aos métodos integral, diferencial. O que você precisa fazer sempre é linearizar os dados que você tem. Então, independente se seja a partir da equação de taxa, a equação do balanço de massa do CSTR, a equação do balanço de massa do PFR, PFR mesmo, não sei, do Cânula. Você tem que encontrar uma maneira de linearizar a sua curva pra conseguir os parâmetros cinéticos. Então, aqui eu tô usando a equação de taxa, né? Eu linearizei ela. A gente tem, essa integral vai ser o y, o k vai ser o coeficiente angular, e o tempo vai ser o x. Então, vai ser sempre isso. Você tem que linearizar a sua curva. Independente de qual seja a curva, esquece os métodos, pensa numa maneira de linearizar isso. Então, beleza. Eu não vou mostrar o procedimento no HP de novo, mas, enfim, é a mesma coisa. Bom, depois da gente já ter calculado o passeio do Excel, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. De novo, eu já tô com o valor de integral aqui, né? Aí eu plotei o gráfico de f de x a, que é aquela integral pelo tempo, eu dei esse gráfico aqui, a gente vê que o r quadrado tá ok, né? 0,99, é o que eu falei na última vez, né? Se deu 99, tá ok. Se deu 999, melhor ainda. Se deu 98, é uma coisa já pra você observar. Tá, mas se você fez tudo certinho e deu 98 também, é isso aí, né? Mas, geralmente, o Wagner cria as questões pra dar 99, 999. É, porque ele não vai no laboratório medir, né? A menos que ele pegue uma questão do livro, ou de algum artigo e tal, eu acho, pelo menos, que ele deve inventar os valores, né? E já faz o valor de uma maneira que dê uma reta. Mas, enfim, você chega nessa equação aqui, é a mesma coisa, né? Você vê que, quando você faz essa regressão aqui pelo gráfico, ele arredonda o valor. Aí eu já fiz aqui também por aquele outro método que eu ensinei pra vocês. Deu erro de novo, né? Esse erro aqui deu até maior que o outro. E, de novo, não tem interseção. E isso daqui é o nosso coeficiente angular, é o que a gente tá buscando. Aí eu já passei ele pro slide também. Já tá na parte dos resultados. A gente tem que... Ah, tá até... Deu 0,00, não deu 0,00, né? Deu quanto? Deu 0,000283517. E mais um monte de coisa aqui. Deixa eu cortar aqui. Vai. Deixa eu cortar aqui. Tá bom que eu deixo aqui pra vocês compararem. Então, vocês podem só pausar o vídeo e ver se o coeficiente angular dá a mesma coisa de vocês. Pronto. É basicamente isso, né? Aqui eu só usei uma notação científica pra não ficar esse monte de 0. E essa análise aqui de 1 sobre S, né? Igual eu falei, a constante... Deixa eu voltar no slide que tem... Deixa eu primeiro voltar pro ponteiro. Voltar pro slide que tem a taxa, né? Tá. Você vê... Deixa eu... Aqui, aqui, meu amigo. Você vê o quê? Que essa taxa aqui vai ser... É, vai ser mol por unidade de tempo por volume, né? Então, a gente tem que transformar a concentração nisso. Então, a concentração aqui vai ser o quê? Vai ser mol por unidade de volume. Então, como é que a gente vai transformar isso nisso? Nesse caso aqui, vai ser multiplicar por 1 sobre unidade de tempo. Mas imagina só, se aqui tivesse um 2 elevado a 2. Seria 2 mol sobre 2 unidade... Seria mol ao quadrado sobre o volume ao quadrado. Então, você teria que dividir isso daqui pela concentração e pelo tempo pra chegar na mesma unidade da taxa, entendeu? Essa é a análise que você tem que fazer. Nesse caso aqui... Eu tomou assim... É, não faz diferença. Nesse caso aqui, a gente só tem a concentração, né? Então, pra chegar na mesma unidade de taxa, a gente só tem que dividir pelo tempo. Então, essa é a concentração que tá sendo gerada pelo tempo. E nesse caso, então, como não precisa dividir pela concentração, a gente só divide pelo tempo e a gente tem que é 1 sobre s. É a mesma coisa, né? A partir da constante de equilíbrio que a gente colocou e o k que a gente obteve da regressão linear, a gente acha o k' que vai ser 1,60 vezes 10⁻⁵, só pra fazer a divisão aqui. E aqui eu deixei o r², né? Que eu ia usar no modo normal. Então, comparando isso com o resultado do gabarito, a gente tem que o k deu muito próximo. E o k' também... Óbvio que, como o k que deu maior, o k também vai dar maior, né? Que é k sobre k de equilíbrio. E... Então, essa operação aqui vai ser maior. Isso que deu um valor maior do que o do gabarito. E aqui, provavelmente, foi algum método diferente que a gente usou pra integração numérica ou pra regressão, a própria regressão mesmo, mas os resultados estão condizentes, as unidades estão condizentes. E é basicamente isso pra esse exercício. É... Quando... Só dar umas dicas, né? Quando você for trabalhar com algum processo, por exemplo, você tá analisando um CSTR que tem uma reação reversível. É... Não desespera, é só escrever a taxa de reação normal. Normal assim, né? Normal pra reação reversível. Vai ficar uma coisa gigante. Às vezes tem até fator de expansão no meio. Vai ficar uma coisa gigante. Mas, enfim, só não desespera. Você faz o balanço de massa normal do CSTR. Se for CSTR em 7 também, faz o balanço do primeiro, do segundo, do terceiro. Normal. Você vai chegar na equaçãozinha lá bonitinha, que vai estar menos R. E aí você substitui depois e deixa HP integral ou qualquer outro software que você tem a integrar. Então, substitui só no final. E a questão... A questão de próprio de achar essas constantes, o K de equilíbrio, o K linha, o K... É bem por esse caminho mesmo que eu falei. Esse exercício aqui foi bem diferente, que ele deu o K de equilíbrio de duas temperaturas diferentes. Uma coisa que o Wagner pode fazer é o quê? Dar a concentração de equilíbrio pra você. Bom, se ele der a concentração de equilíbrio pra você na temperatura que você tá trabalhando... Isso também vai mudar, né? Óbvio que vai mudar. O que você faz? Você vai trabalhar no equilíbrio. No equilíbrio, a taxa vai ser zero. Você vai ter KCA menos K linha CR. Você sabe a concentração do equilíbrio, né? Você já substitui aqui. Você tem que saber o exponencial, mas no caso ele deu, né? Que é de primeira ordem, geralmente ele dá mesmo. Então, você tem a concentração dos dois. Você consegue achar o valor de K de equilíbrio. Aí você divide, né? Tipo, você divide os dois lados aqui por K linha. E aí você divide esse lado aqui pela concentração do limitante. No equilíbrio. E divide esse lado aqui também pela concentração do limitante no equilíbrio. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter que K sobre K linha é igual a concentração do produto sobre concentração do reagente. No equilíbrio. E a gente consegue achar a constante de equilíbrio no equilíbrio. É um processo bem mais simples do que fazer esse monte de conta e esse monte de dedução. Pra achar a constante de equilíbrio. Mas tem várias maneiras. É só lembrar dessa equação aqui. Essa equação de K da velocidade específica. Você trabalha com ela. Você consegue resolver qualquer problema de equação... É, de equação não. De reação reversível. E lembrar também da questão do equilíbrio. Quando... Isso é muito importante. Quando a reação reversível está em equilíbrio, a taxa é igual a zero. Mesma coisa que está sendo gerada, está sendo voltada, sabe? Está gerando produto. Esse produto está sendo decomposto pra formar reagente. E fica assim infinitamente. A taxa de... A variação da concentração do tempo é zero. Então, você usa esse artifício pra achar a constante de equilíbrio no... É, a constante de equilíbrio no... É, você usa esse artifício pra achar a constante de equilíbrio. E assim você reduz uma variável quando você for fazer o seu processo de linearização. E vê se você tem dois cascos que você não conhece, você vai ter um K. Só que você não conhece. Você acha esse um K fazendo a regressão. E depois você volta no K de equilíbrio e acha outro K. Basicamente é isso. Pra achar a constante... Os parâmetros cinéticos em uma reação reversível. E... É isso. Vamos lá.